Maurício Reder Boa noite, ídolos? Ah, imagina, que isso E aí o Maurício Reder Pede, por favor Que nós respondamos Respondemos a duas perguntas Primeiro Top 5 discos de rock Progressivo brasileiro Vamos lá Top 5 Criaturas da noite e do terço Tudo foi feito pelo sol Dos mutantes Snacks Do som nosso de cada dia E os dois discos do terreno baldio Boa Amanhã eu posso escolher outros Mas hoje são esses E aí A segunda pergunta é Televisão e titanomaquia Estão no top 5 Dos titãs pra você? Sim Quais? Obrigado Pra mim sim Titanomaquia sim Televisão pra mim não Não tá no meu top 5 De discos dos titãs Não entra Titanomaquia sim Beleza Maurício? Isso aí Ah não Ele tá perguntando Se não Quais? Top 5 Dos titãs Pra mim Sem ordem de preferência Titanomaquia Cabeça dinossauro Jesus não tem dentes No pai dos banguelas Obleste bom E o Nhe gato Eu ainda assumaria O cabeça de dinossauro Eu assumaria O cabeça de dinossauro Eu falei o cabeça de dinossauro Ah não escutei Desculpa É